Malfurion contra Malfurion Tempestfúria! Tenho que proteger a natureza. A natureza tem que ser preservada. Pela vida seus com marco! Vamos lá. Vamos lá. Está vendo o triplicado? Está vendo o triplicado. Em frente. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O viveiro é só para convidados. Vocês não são bem-vindos aqui. Vamos lá. Libertadores. Não tem tempo para brincadeiras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo não espera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.